Meus amigos, cá estamos. Forza Motorsport. Portanto... Nos juntamos em catedrais icônicas da velocidade. NÃO! Está em brasileiro. Pronto, olhem, vamos ter que ver o jogo em português do Brasil. Pela concorrência. Posso narrar também, se quiserem eu narrar. Não há mais, agora não há nada para narrar. Nós nos unimos a cada desafio. Comemoramos cada segundo encontrado. Encontrado. E descobrimos quem somos no limite. Boas-vindas a uma nova era do automobilismo. Boas-vindas ao Forza. Forza! Uau! Forza Motorsport. Vamos lá. Pois é, meus amigos, cá estamos nós para testar este novo jogão. Forza Motorsport. Eu confesso-vos que prefiro o Forza Horizon. Sempre preferi o Forza Horizon. No entanto, vou experimentar o Forza Motorsport com todo o gosto para ver o que é que Xbox tem para nos oferecer desta vez. Maple Valley, Estados Unidos. Deve ser a primeira corrida, deve ser o resto. Sem muitas demoras, muito provavelmente vamos começar a jogar. Eu estou a jogar de teclado errado. Maple Valley é a pista perfeita para colocar o novo Corvette Ray no seu ritmo. Não é uma corrida, mas você vai ter companhia, então fique de olho no trânsito. Ok. Ok. Oh, shit. Ui, é nesta visão? A linha de corrida é o seu caminho ideal na pista. Quando estiver azul, acelere. Quando estiver vermelha, pise no freio. Ok. Bem, agora tive a prática no Cyberpunk. Ok. Freie antes da curva, passe por ela e acelere ao sair. Ah, eu não preciso de setas para me dizer quando é que tenho que travar e acelerar. Experimente as diferentes vistas de dentro e fora do carro, para ter uma visão melhor da pista. Ok. Não é suposto haver acidentes, pará-lo. Não é suposto haver acidentes, pará-lo. O carro anda bem? O que é que é a vida sem um bocadinho de risco? Fiquei em segundo, estava quase em primeiro, estraguei a frente do carro todo. Ui, desta é a minha introdução ao jogo, vamos fazer a minha introdução ao jogo aqui. Por acaso tinha planeado isso, porque já o Forza Horizon tem uma boa introdução. Hakone, Japão. Ok, vamos lá. Gosto das cheirojeiras. Muito lindas. Ai amei. Muitas voltas ficarão para trás, só faltam mais algumas. Só mais um pitstop para renovar os pneus e você vai estar em uma ótima posição para o impulso final. Ok. Bora lá. Bora. Arranca que não faças por. Cadillac. A pista está livre à esquerda. Olá. Esta visão também é fixe, volta. Aia, vai. Lie da frente, Gadis. Sai da frente, Gadis. Está a primeira. O professor idumei. Vamos pensar for um들이, ou não? Oh, shit. Ok, temos que apanhar a frente. Ai, há tanta gente aqui, velho. Ah, tenho muitos gajos à frente ainda, velho. Estou incético. Ai, o carro trava por mim, que engraçado. Sai da frente, velho. Sai da frente, velho. Eu não lembro aqui. Fiquei em quarto. Se estes gajos não estivessem à minha frente. Muito bem. Muito fixe. Brutalíssimo. Estamos disto a 8 minutos. Estava a ver quanto tempo é que estávamos agora. Podemos fazer uma corridinha, se isto for assim. Já a introdução. Cadillac. Ok. Vamos lá. Agora dizia não e o jogo fechava-se. Muito bom. Muito fixe. Vamos nos equipar para sua nova carreira nas corridas. Ok. Ok, vamos ter que escolher o piloto. Ok, certo. Customização. Você pode voltar mais tarde para tentar outra coisa ou dar uma olhada nas novidades. Temos aqui vários pilotos. Olha, não percebi. Ah, foi só isto? Veio o fato e pronto. Eu nem quis escolher o armas. A jornada de um carro do salão de exibição até o círculo de vencedores é o resultado de milhares de decisões menores. Ok. Cada parte, cada detalhe, tudo escolhido com cuidado por grandes construtores que sabem como levar um carro para além de suas limitações. Como encontrar aquele décimo de segundo extra. E no processo, criar algo que seja uma extensão única deles mesmos. Ok. A jornada do seu carro começa aqui. Ui, só estes três. Para virar o campeão da Copa dos Construtores, você precisa superar seus movimentos antes de disputar cada centímetro. Roda a roda no dia da corrida. Portanto, é um Mustang? Um Subaru? É o quê? Quais são os carros? Escolha. E um Honda? Temos alguns carros para você escolher nessa primeira série. Todos são um ótimo ponto de partida para sua montagem. Então escolha o que gostar. Isto é um primeiro passo importante para todas as equipes da Copa dos Construtores. Ok. Subaru, ok. Um Mustang GT, ok. E um Honda Civic Type R. Epa, sinceramente acho que vou para o Mustang. A edição limitada do STI 209 pode ser o maior Subaru de alto desempenho de todos os tempos. Seu motor turbo compacto e sistema de tração nas quatro rodas são perfeitos para uma aceleração épica e um manuseio notável. Brutal. Vamos ficar com o Mustang. Ótima decisão. Sim senhor. Aqui você cria a sua melhor experiência de corrida possível, ajustando a dificuldade e o conjunto de regras. A medida da evolução de suas habilidades de corrida, tente aumentar a dificuldade para ganhar mais créditos para comprar outros carros. Ok. Eu vou repopar as regras do clube que eu sou o péssimo nisto. Portanto também não vou inventar. Circuito de clube. Ok. Ok. Vamos fazer a nossa primeira corrida, aposto. É assim senhor. Grand Oak Raceway. Circuito de Clube. Antes da corrida, você precisa completar algumas voltas de treino. É o seu momento de aprender o desenho da pista e se adaptar ao controle do carro. Eu defini um tempo-alvo. O vídeo estamos... Ok. Está tudo certo. Certo. Vamos iniciar o treino. Grand Oak Raceway. Ok. Volta de treino. Ok. O treino é a parte fundamental de qualquer evento. É nele que aprimora suas habilidades com a última montagem na pista onde vai correr. Ao treinar, você ganha créditos. E nós monitoramos seus tempos para ver como você se sai contra a concorrência antes da corrida. Ok. Fiz. Bora. Agora. Três voltas à pista. Três voltas à pista. Morante da onze voltas à pista. De... Ok. Ah, ali era para a pista. Era para o trem. Bem, credo. Estou terrível. Atingimos nossa meta de tempo na última volta. Continue assim. Ah, o jogo é travar por mim é que é parvo. O jogo tem travagem de assistência. Eu acho que posso desligar isso, mas não sei onde. Ok. Um seto agora Esta vamos tentar fazer em primeira pessoa A pena é que não dá para mudar dentro do carro A olhar para os retrovisores Era fixe isso Pronto, vamos terminar Vamos para a corrida Ok, vamos fazer esta corrida E depois paramos Já testámos um bocadinho do Forza Eu por acaso gostava de ver os carros Mas não sei se isso é a seguir à primeira corrida Eu suspeito que sim Que isto não estamos mais ou menos no tutorial I guess Pronto, vamos fazer a primeira corrida Vamos ver se depois o jogo nos deixa ir ver os carros Por acaso gostei de ver os carros que o jogo oferece Aiá, vem tanta gente Ok Bora Tchau 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 Ok Ok Isto é muito Need for Speed, malta Isto é muito Need for Speed Olha o sacana, hein? Temos o Ondo à frente? Já não temos o Ondo à frente Resta saber Vamos pela erva, mas pela erva também dá. Isto é só jogar nít de force field, vou jogar com o tech de lado, não estou a jogar de comando. Focadíssimo na corrida. Tentar nas curvas. Vim em baixo. Estamos a fazer melhores tempos do que na volta anterior. Também já não temos nenhum carro à frente, agora já ajuda. Bem, temos um avanço monstruoso. Não me posso distrair agora, estou a queimar os pneus. O carro acho que ainda se aguenta uma volta. Estou a levar um avanço gigante. Levo um avanço gigante. Estou a apanhar os últimos. Isto deve sim ser mesmo um ótimo piloto. ... Já não usa bem. Mas não faltava muito. Ainda alguns foram ali a fazer a curva à frente. Fogo! Melhor volta! 1-7! Olhem para isto! Ótimo trabalho! P1 P1 Fortíssimo! Tempo 4-37, o outro gajo foi 4-59 Os pontos para a série ganhos após cada corrida vão determinar nossa classificação geral Ok, pois claro Se terminarmos a série no topo da classificação, o troféu da série é nosso Ok Muito bem Temos aqui o primeiro, segundo e terceiro classificados Evento número 1 da Copa dos Construtores concluído. Você fez uma boa prova hoje Chico ou simples! Fortíssimo! Prémios da corrida Nível de piloto Créditos ganhos, ok Conforme o carro sobe de nível, vamos desbloquear novas peças para aumentar o desenvolvimento Olha, fixe, fixe Tudo pronto para o nosso próximo evento Ok Pá, vamos se calhar sair Eu não sei se isto volta para o menu, queria perceber o que é que acontece aqui Se sairmos Ah ok Pois é isso Gostava de ver só os carros Pois isto não é a introdução do jogo Claro Isto não é a introdução dos jogos Ah, peraí lá Aceitar todos Ah, no final tem mais carros Comprar carros Ok Boas vindas ao salão de exibição É isto, é isto Aqui você vai encontrar centenas de carros de dezenas de fabricantes Bem, mas eu como tenho a premium edition eu consigo comprar aqui uns carros bacanos Por exemplo tenho aqui este Asura GT3 Lamborghini Huracan Subaru Dodds Akura Luma Apolintensa Emocione Isto é um Ariel Atom Ok, 500 Eu não sei o que é que é o P-tier Mas este P-tier deve ser melhor que o S-tier Temos aqui um Aston Martin Pai, eu com 500 e tal mil já consigo comprar aqui carrões mesmo Depois há aqui uns quantos Es Este aqui, este tal de IRS Deixa-me ver se há algum, só por curiosidade, ver se há algum Lexus aqui Estão a ver Lexus Ah sim senhor RC E S Qual é o melhor Lexus que aqui está? Não, isto já não é Há poucos Lexus, pá Que tristeza Não há um LFA sequer Pois não há um LFA Há este RC Track Edition Ok Um LC Também 94 mil O RC F E não há quase Lexus nenhum E Toyotas Deixa-me ver se há algum Toyota Só por curiosidade Ah Toyota Ah Toyota há os quantos? Há os, pois ok, há os de pista Pois os PPs devem ser os de pista Olha o Supra Já tenho um Supra Já tenho um Supra, na verdade Celica RZ RZ Sport I guess Road, pois é Sport Road, deve ser isto, não sei Porsche Quer mais um Porsche, ok Mais outro Porsche Mercedes AMG, ok Pois, Ford Chevrolet, ok Competizione Audi Audi R8 I1 I1 MSX GT3 Sim senhor, pá Olha, se calhar vamos correr depois com estes Temos que experimentar isto, em stream depois venho cá outra vez Para ver as coisas Para ver o que é que temos por aqui Muito fixe, tá bem, sim senhor malta Olha, foi uma boa experiência Hei de voltar a isto em stream Para tentar experimentar um bocadinho mais isto Pá, eu não sou muito gajos de carros, como é lógico Mas quis-vos só dar uma primeira mão Um primeiro look No Forza Motorsport Pá, espero que tenham gostado do vídeo Foi um vídeo dedicado aqui ao canal de gaming E é isso, brigadíssimo malta, vejo-vos no próximo Tchau tchau pá, bortem-se bem